Um hospital público da Bahia retirou o rim de um jovem baleado e entregou o órgão numa sacola plástica à família. A orientação era que o material deveria ser levado para exames em outra unidade. Na última sexta-feira, Jefferson Bispo, de 21 anos, deu entrada neste hospital público de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, depois de ser baleado. Com a gravidade do ferimento, ele perdeu um dos rins. A equipe médica retirou o órgão, colocou em uma sacola plástica e entregou à família para a realização de uma biópsia que deveria ser agendada em outra unidade. Recebemos uma sacola, um saco com o rim dele dentro do saco. Mandaram a gente trazer esse rim para casa para fazer alguns exames. A sacola ficou em uma mesa na sala de casa, de sábado até segunda-feira, quando os parentes decidiram devolver o rim ao hospital. Isso é um absurdo. O que fizeram com a gente, isso é inadmissível. Eu não aceito isso. Estou indignado com essa situação. A Secretaria da Saúde da Bahia reconheceu que houve falha no atendimento e que o rim foi devolvido ao hospital, que já providenciou a biópsia. Uma apuração foi aberta para identificar a falha e reforçar o treinamento da equipe. Jefferson continua internado na UTI sem previsão de alta. O estado de saúde é estável. A família deve procurar a justiça para reparação por danos morais. É absurdo e constrangedor. Bom, o Conselho Regional de Medicina da Bahia disse em nota que esse caso é uma consequência de desmantelamento da rede de saúde pública. Afirmou ainda que o estado deveria manter uma rede credenciada para esses exames pedidos por hospitais, o que evitaria o constrangimento para a família e principalmente para o paciente.